Fala aí, mano! Beleza? Olha o lugar que eu tô. Você adivinha que aqui é um estaleiro, cara? H-Mannon Boats. Vou te mostrar aí um barco fenomenal que tá sendo construído aqui, mas vou começar só pra você ter uma ideia. Lá pelo começo. Vamos lá! Olha, essa parte toda aqui, a parte de cima, o barco fenomenal. Quem tá construindo ele é o H-Mannon. Ele é artista plástico e tem mais de 50 anos aí de história de navegação. Então aqui eu vou te mostrar isso aqui. Me corrijam aí quem eu mais entendi. É um contramolde, né? É um molde. Então o barco ele não tem esses negócios, certo? Então você imagina ele só aqui. Tá vendo? Então assim, esse barco é um Aqua 36. É um 36 pés, um veleiro, tá? E repara assim, como o cara é artista plástico, então ele não quis fazer nada reto, né? Como é a maioria. Então vê as curvas aqui do projeto, tá vendo? É o que eu tô falando e tô batendo na parede. Ó, tá vendo? É a coisa mais linda. Se você olhar daqui assim, ó. Repara só, ó. Ó o arco que faz e tal. Tá vendo aqui, ó. Os detalhes e tudo mais, quer ver? Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Né? Ó, então aqui você vê, ó. A questão da preocupação aqui de você sentar e não ficar o negócio te incomodando na perna, né? Os encostos e tudo mais. Um tremendo espaço aqui. Eu não sei se você consegue ter uma noção de tamanho. Vou virar. Olha só, ó. Aqui, mais ou menos, onde vai ficar a roda de leme. Olha o tamanho do negócio. A câmera nem alcança até a proa aqui, tá vendo? Então aqui, ó. Tamanho, ó. O negócio é gigante, cara. Tô altão. Não, vou sentar aqui, ó. Vou sentar aqui pra você ver. Ó, vou ficar me picando. Então já deixa o like aí, hein. Só pra... Ó, tranquilo aqui, cara. Olha onde vai meu pé. Tô com a perna esticadona, ó. Né? Então... E os bancos, ele tem um... Uma inclinação pra quando o barco adernar, a veleira adernar, você fica confortável aqui, ó. E não fica o negócio... O encosto é alto. Não fica no meio da coluna. Assim, você que já velejou, você sabe que daí umas duas horas aí você tá sem costas já, né? A polpa também livre, né? Olha o tamanho, cara. A polpa livre e tudo. Meu, negócio muito bem desenvolvido aí pra dar pau em umas outras marcas famosas aí. Não vamos falar, né? Olha a curva do negócio aqui. Aqui, ó. Vai uma vigia gigante. Olha o tamanho, ó. Pra você ter uma ideia da minha mão, ó. Ó, tá vendo? Então vai daqui... Até aqui. Parece que vai ser de vidro temperado. Não sei, um negócio muito louco aqui. E aqui também tem uma curva, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Vamos mostrar o... Vamos mostrar o resto aí do Aqua 36. mini, né? E aí E aí E aí E aí E aí Então agora aqui, usa a imaginação para você ver Então aqui a parte de cima, certo? E aqui entramos dentro do barco Entramos dentro do barco Então você vai entrar por aqui Aqui vai o motor Aqui vai o motor Então quando você descer as escadas Entrou dentro da cabine Você está aqui na sala Então entrou aqui Ali vai ser a cozinha A cozinha e tal E aí imagina aqui os móveis Tudo muito bonito, a geladeira e tudo E aí você vai entrar aqui Aqui vai ter uma porta do camarote De popa Que vai ser do comandante aqui Porque tem uma cama de casal gigante Ó Ele me falou a medida Eu esqueci, tá? Mas aqui a cama Enorme, cara Enorme Aqui a cama de casal Na popa Tá certo? Então aí você sai aqui Beleza Aqui a mesa de navegação Você vai sentar aqui Fofinho Vai ter a mesa aqui E tal, né? E aí Ah, vai fazer um pipizinho Aí você entra aqui Aqui vai ser o banheiro Então o banheiro Ele se preocupou muito no quê? De não ser no meio da sala Né, cara? Aí, né? Pode ficar ruim, né? Então aqui, ó No cantinho, tá? Então aqui vai ter o assento Né? Tudo bem grande Aqui o assento E aqui o caba toma um banho Que a água cai aqui Já cai aqui Num poceto Num troço E a bomba daqui Já joga pra fora Tem barcos que A água cai lá no meio Então aqui Já tá Isolado aqui Né? Ali Vai ser um baita De um sofazão Que também já dorme uma pessoa Aqui Mais um sofá Com muitos armários Aqui, né? Vá usando a imaginação aí Né? Muitos armários aqui Tudo E aqui, ó Aqui vai ficar uma mesa Então essa mesa Abaixa E aí vira outra cama de casal aqui Né? Com vários Paióis E muitos armários Nas laterais Aqui E aí vai ter uma porta Pô O cara entra aqui E aqui tem mais um Um camarote de pro Aqui Com uma cama grande Né? Então dá um liga aqui No tamanho Não sei se aí Você consegue ter uma noção Da proporção Ó Vou ficar lá do lado Fica vendo Se ligou no tamanho do negócio É muito grande E quantos que dormem? Então, ó Conta comigo Se liga Na tala do monstro Cara Vou subir aqui Pra tu ver Ó Eu tô aprendendo Agora Sobre técnica De De construção Ele me explicou Que isso aqui É um material Zika Power Cara Eu esqueci o nome Cara Mas meu É porrada É um negócio Cara E muito Muito bem Laminado Isso aqui é barco Pra você Cruzar o oceano Facilmente Cara Se liga Se liga na Na caverna Do negócio Tudo feito Por computador Tá Um negócio Parrudo Mesmo Tá fazendo Tá fazendo barco Pra cruzar o oceano Mesmo Com compartimentos Estanques Tudo isso aqui É tudo caixa d'água Tem 400 ou 450 litros De água Então é uma autonomia Gigantesca Os estais Que são pontos de força Vão ser conectados aqui Com Com A estrutura Do barco Mesmo Isso aqui É tudo Super sólido Cara Super Super sólido O negócio Parece uma rocha Mesmo A rocha Né Aqui É o ponto de apoio Do Do Mastro O negócio Meu Uma rocha Mesmo Você é duro Pra cara Aqui Na frente Tem muitos milímetros De De espessura Aqui Pra caso De colisão Meu É muito duro E se quebra Se faz uma fissura Isso aqui é estanque Então dali pra cá É tudo estanque Né Aqui também É uma caixa Mas é estanque Né Então vamos dizer Que deu uma tragédia Então a água Que tá aqui Mas daqui Não vai passar Né A linha d'água Tá aqui Pum Então a proa Toda estanque O negócio Ela dá com Pau O negócio É top Olha o tamanho Olha o tamanho Te ligou No tamanho Do bagulho Mano Ser louco Cara Isso aqui É muito top Então é um Aqua 36 É a primeira vez Assim que eu vejo De perto Com tantas explicações Né O processo De fabricação De um veleiro Em si Assim Pra travessia Mesmo oceânica Aquele aspirador É top É top Sabia que o cara Lixa E não vai Nem um Pózinho No nariz O bagulho é top É um aspirador Alemão Tá Só aquilo Já Vai um dinheiro Não fala pra ninguém Como eu estava conversando Com ele Ele zela muito Pelo excesso Assim Então tudo é feito Com material de primeira Tudo material importado Feito com calma Com cuidado Com muita qualidade Não é aquele negócio Não é aquele negócio Que sai barco 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 Não Então é barco Assim Feito o mesmo Artesanal Exclusivo Pra cada um Sempre Hiperdimensionado Né Então Não temos Porcarias Por aqui Né Aproveitando Vou mostrar Um outro barco Que ele também Constrói aqui Que esse É Um que eu também Quero ter pra mim Além do Aqua 36 Me liga nisso daqui Cara Ó Aqui é o molde dele Repara Só um detalhe Aqui É É Um negócio Aqui Que Tem um negócio Que eu esqueci o nome Que você gira Aqui E o cabo Trabalha de pé Aqui Não fica Todo Coisado Lá Então Cara Isso aqui É muito top Ó Você põe um motor De polpa Ali Se você quiser Tem uma versão Também Com Te mostrar Olha aqui Ó Viu Que top Esse outro aí Já tá até com o motor Maior De 40 HP Esse aqui Dá pra pôr um de 25 Tal Você pôr um motor De polpa Aqui E olha aqui Cara Tem dois suportes Aqui pra você Instalar remos Casos de emergência Você passa Tá aqui Ó Bagulho ergonômico Você pega o remo Aqui e vral Cara Tá habilitado Pra você Navegar Até 10 milhas Distante Da costa Num barco Desse Tá Ó Ah Cheia Marca Cara Aqui ó Esse barco É muito Parrudo Com vários Compartimentos Estantes Ou seja Se der uma zica Não afunda Tá Não é de Alumino Tá Isso aqui É Meu Tem camada Dupla Negócio Aqui Repara Isso aqui Não é pintura Ó É um É um Recuo Mesmo Ó Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tem a janinha Tá vendo Então Cara E Olha o tamanho A proa Pra você Varar umas ondinhas Aqui ó Pá Meu Muito top Tá vendo Cabide Pode pendurar Suas roupas Se você quiser Né Pendura aqui E pô Aí Tá vendo Aqui ele tá me explicando É super Aqui você pode dar Sujar também Não tem problema Pode sujar Você pode rebocar Aqui E não vai estragar O seu barco Aqui Cara Meu Muito Legal Cara Muito legal Ah Fábio Fábio E valores 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 Vou colocar na descrição Tá Porque A verdade é que Eu não me lembro Aqui ó Ó Que gigante Tá vendo Isso aqui É o que eu comentei É meio que uma Uma categoria Fishing Né Fishing E pra passeio Isso aqui dá um regaço De velocidade Cara Quer ver Olha esse vídeo Aqui ó Doido E olha o tamanho Aqui Olha os detalhes Água cai Aqui ó Escorre Não entra Tá vendo Não é muito top É muito top Então é isso meu Queria mostrar isso aqui Pra vocês Esse estaleiro Aqui da H&M Não Bolts Aqui em Porto Alegre Tô dando um rolê Aproveitei pra passar aqui Pra conhecer como que funciona Meu O barco vai sair daqui como É Com o barco pronto Em si Flutuando Evidente Com toda a parte de marcenaria Pensa O cara é artista plástico O bagulho vai ser invocado Mano Parte de De marcenaria De casco E tudo mais E tal E masteração E quilha Tá A parte de motores E ferragens Tudo aí Tu se vira Ver com o que você quer colocar Tá bom Mas daqui Já vai sair Prontinho Pra você instalar Os seus equipamentos Do seu jeito Tá bom Então se você gostou Do vídeo Já deixa o like Lembra de se inscrever E de comentar Aqui embaixo O que você achou E eu vou ter um dia Anota aí Falou mano Tamo junto Falou e tchau 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 Tchau, tchau.